As vésperas do aniversário de Uruguaiana, 177 anos, e a Ponte Internacional, como eu falo sempre aqui, recebo ali da Fernanda, com grande carinho, a foto, ela é o nosso, além do nosso ponto turístico, é, foi, e obviamente será durante muitos anos, também a nossa referência maior de sustentação é o comércio, né? O comércio exterior, o comércio entre os países, o comércio do turismo, cada vez crescendo mais, e ela realmente tem que ser vista com outros olhos. A nossa BR-290 é mais ou menos como aquela rua que leva pra tua casa. Sabe quando tu vai pro programa do Egídio ali reclamar que tem buraco na rua? Que tem uma valeta que não foi fechada? Que tem um esgoto que tá céu aberto? Que a terra tá tomando conta da tua casa? Que o ônibus passa correndo e levanta uma poeira? São problemas do cotidiano, do dia a dia? A mesma coisa acontece com a nossa BR-290. Ela leva e traz o progresso pra nossa cidade. Então ela tem que ser tratada com o devido respeito, com a sua importância, que tenha real importância. E a gente não dá bola, ah, porque eu viajo de vez em quando, né? Porque eu não saio muito, mas as coisas acontecem por ali. Quando as pessoas, até pouco tempo atrás, não tinham o voo pra Uruguaiana aqui, quando falavam em vir a Uruguaiana, os empresários, os artistas, preferiam não ganhar o cachê aos artistas e cancelarem o show do que virem, do que virem por ônibus. Além de ser uma distância muito longa da capital, e nós estamos, como diria Humberto Gessig, longe demais das capitais, 600 quilômetros pra qualquer lado, as condições são muito ruins. Vai a Buenos Aires aqui, em 5, 6 horas tu está ali, a 120, né? Extrema segurança, estrutura nova, piso, espetáculo, duplicado, Ruta 14, maravilhosa, sem problema algum. Ah, tem uns problemas de acidentes, mas aí são as pessoas que acabam causando. Mas vai fazer este mesmo percurso aqui, no verão. Vai tirar férias ali em Santa Catarina, sai daqui, vai ver quantas horas tu vai levar pra chegar a Porto Alegre, com aquela fila de caminhões pela frente, com aquela outra que vem, que volta. Tu não consegue ultrapassar, tu não tem visibilidade, o acostamento é em desnível, os buracos estão no meio da pista. Tu não sabe o que tem buraco, de repente o cara da frente desvia e tu dá de cara no buraco. Então, são N problemas, certo? E que acabam atrasando o progresso da cidade. Se o acesso fosse fácil, a cidade já teria crescido muito mais. Então a gente precisa ter esse cuidado. Se a gente reclama do buraco na rua, na esquina de casa, no acesso à nossa casa, temos que começar a reclamar também das condições da BR-290, certo? Que é o que traz pra nossa casa maior, que é a nossa cidade. E volto a bater na tecla. A gente precisa se convencer que só existe um meio de fazer isso. É pela política. A política tem que nos servir. Não servir a meia dúzia. Não ser um sonho pessoal. Não, tem que ser coletivo. A gente precisa pensar como sociedade. Às vezes, abrir mão de uma candidatura em detrimento de outra, que tem mais potencial, talvez seja o grande feito que um cidadão faça pela cidade. E a gente nem se dá conta disso. Por quê? Porque às vezes, e na maioria das vezes, são candidatos que não têm potencial nenhum, ou pequeno potencial. Na verdade, querem só medir a sua popularidade e usam o voto pra fazerem essa pesquisa de mercado. E a gente cai nessa. Porque a gente não tem que ser cobaia de pesquisa de mercado e popularidade de indivíduos. A gente tem que levar mais a sério a política pra entender que o nosso voto vai definir o nosso futuro. Ah, mas eu não gosto dele, eu não simpatizo com ele. Mas é ele que tem o maior potencial pra chegar lá. Então, eu vou emprestar essa confiança a ele, ao candidato, a ela, a candidata. E vamos fechar esse acordo. É o que é melhor pra comunidade, pra cidade. Não pra mim, não pro meu grupo. Aqui no Uruguaiano, a gente tá assim, né? A gente torce pelo fracasso do vizinho. A gente torce pelo fracasso do concorrente. A gente torce pelo fracasso de todo mundo. A gente quer ver todo mundo mal. Peraí, vamos mudar essa cultura, tch. Nós vivemos numa cidade de 120 mil habitantes, 110 agora. Tá diminuindo porque as pessoas vão embora. Cansam. Cansam de bater, de bater e não conseguirem. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Parar de ver o adversário, o vizinho, o concorrente como inimigo. Parar de querer mal das pessoas. E parar de olhar pro próprio umbigo. Porque isso atrapalha o andamento coletivo. A gente precisa, assim, fechar numa candidatura. A gente precisa fechar com um candidato e abraçá-lo. Pra gente chegar mais longe. E vou repetir. E, às vezes, abrir mão do seu próprio interesse, em detrimento de um outro que tenha maior potencial, talvez seja o grande ato de uma pessoa, de um político, na sua vida. Aquele vereador que vai testar sua popularidade pra ver se ele pode vir a prefeito. Ah, vou me candidatar a deputado federal. Pra quê, cara? Se tu vai atrapalhar o andamento das coisas, pra quê? Tu tá prestando um desserviço. Já tenho batido nisso aqui no clubinho várias vezes. E a gente precisa enxergar isso. Qual é o interesse e o potencial de cada candidato? Ora, fulaninho ali é candidato a deputado federal. Sim, mas tem condições? É gritante que não. Tem potencial? Salta os olhos? Não. Então, por que eu vou dar? É porque é meu vizinho. Ah, porque ele me ajudou uma vez. Coletividade. Eu já não penso mais em mim. Eu penso no todo. Eu penso em uruguaiana. É o que tu tem que fazer. Precisamos despertar urgentemente pra destravar alguns problemas sérios que a gente tem. E da BR-290, da Ponte Internacional, é um deles. Se não, um dos principais pra economia aqui avançar. 9h30.